Não vou esquecer Pela primeira vez Uma cruz erguida Num cenário de tanta dor Dando aqui em teu rosto Olha assim o mais franco perdão E sei que a dor maior no teu peito Não vinha da cruz Nem da coroa dos prédios Cravados em tuas mãos Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doeram como a dor da tua sorrida Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doeram como a dor da tua solidão Não vou esquecer teu olhar Não vou esquecer tua dor Meu nome vou guardar pra sempre no meu coração Jesus eu vou sempre te amar Os teus passos Quando te encontrei Jesus Nem a vergonha da cruz Nem a vergonha da culpa Nem da coroa dos pregos Cravados em tuas mãos Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doeram como a dor da tua solidão Nem a vergonha da culpa Nem a vergonha da culpa Meu coração Jesus eu vou sempre te amar Os teus passos que eu me segui Jesus Jesus meu Jesus Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Sustão Jesus Deus 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 Amém Amém www.tego.ído